Jovens, é hora de sermos protagonistas dessa missão. Para você que trabalha com jovens, este livro é especial. Nelê você encontra respostas para as questões relacionadas à evangelização das novas gerações, além de reflexões importantes sobre o papel da juventude na igreja. Conheça e adquira esta obra exclusiva da edição em CNBB. Obrigado.